Música Equipa Júria entrega o ano profissional Saúde Walunulo Ressin para o Serviço Nacional Ambulância na Emergência Médica e o atendimento público. Presidente da Comissão Permanente Recrutamento vai contratado e o Ministério Saúde Zúria dos Santos informa Equipa Júria entrega o ano profissional Saúde Walunulo Ressin para o Serviço Nacional Ambulância na Emergência Médica e o Serviço Atendimento Público e o Timor-Leste. E a semana que está entregando 229 pessoas para o Hospital Nacional Guido Baladares hoje, dia 8, está entregando 82 pessoas para o Serviço Sinaima, o Serviço Ambulância durante o povo, o Serviço Atendimento Permanente Ressin então hoje, está entregando o ano profissional para o Serviço Ambulância Médica e o Serviço Atendimento Permanente Ressin para o Serviço Atendimento Permanente Ressin o processo do município Sinaima hoje, dia 8, está realizando uma entrevista profissional para o município Armeira significa que o município todo o município todo, o remate dia 15 nós estamos do único caso para o município Sinaima e nós estamos celebrando o contrato o sacrifício da mãozina Europe que nós Been realizando o tipo de sucesso para o serviço Atendimento Permanente Ressin que é da Maxala e Aralaclava. Também é que a nossa dificuldade máxima é a saúde dele, é muito importante, vai ganhar a lencira, vai ganhar a lencira, vai ganhar mais serviço. Mesmo que seja iniciado o serviço, mas começa a tomar um processo de adornar o serviço, muito importante é mandar, vai dar um grande primeiro, um do aliviar mais serviço. Vai ganhar mais serviço de serviço, e a parte da lencira do serviço, a respeito não valoriza o princípio da lei e da infusão pública. E também é mais importante a lencira. Além de uma profissional saudade, especialidade, enfermeiro, técnica, administração, mecânico e motorista. Fizinha Babu, Dilma Suzete, XMN.